Você se reúne com os amigos para jogar futebol, eventualmente paga o aluguel da quadra e tem que ficar embaixo da trave levando bolada? Pior do que isso é não contribuir em nada para o ápice da brincadeira, que é justamente fazer gols. Nem todo mundo gosta disso, daí se dá o primeiro problema da pelada. Quem irá para o gol? Uma classe chamada goleira de aluguel surgiu para resolver os antigos problemas que ainda elevar o nível das partidas. Bom galera, eu me chamo Kiel Walsy e eu trago para vocês hoje o goleiro de aluguel, Jonathan. Que irá falar para vocês sobre essa nova modalidade que está surgindo aí, está trazendo um burburinho aí para a galera que gosta de futebol. Gente, não sai daqui deixar o seu like, se inscrever nesse canal e assista a entrevista até o final. Que o Jonathan irá falar muito para vocês sobre como é essa nova modalidade aqui no Kiel Entrevista. Sou Kiel aqui no seu YouTube. Vamos lá? Fala aí galera do Tudo Tranquilidade com vocês, aqui quem fala aqui é o Alves, estou conversando aqui mais no Kiel aqui no seu YouTube. E também em todas as plataformas digitais, Spotify e Disney, você pode ir lá no podcast Quebra Gelo e encontrar a gente. Bom galera, no vídeo de hoje eu trago para vocês uma entrevista com um cara que faz muito valor a ele estar aqui comigo. Deixa eu me convidar ele para falar um pouquinho sobre a sua trajetória, porque ele é um goleiro, um goleiro de aluguel. Você já ouviu falar sobre isso? Cara, hoje na entrevista de hoje eu vim trazer para vocês o Jonathan, que é um atleta aí de primeira, que também jogou no meu time lá no Eita Glória Futebol Clube. Boa noite Jonathan, tudo bem mano? Boa noite Kiel, prazer estar com vocês aqui, tudo bem. Cara, muito obrigado por ter aceitado esse convite aqui gente, vou contar um pouquinho sobre a sua trajetória, alguns objetivos, algumas coisas que você passou e eu quero que você me conte mano, algumas coisas assim para a galera que está escutando e para a galera que está chegando aí ter alguma autoestima, vontade aí, quer dizer, porque você me falou uma coisa, antes de eu te fazer a entrevista aqui eu fiquei pensando mano, ele falou que não é um cara de sucesso, eu falei mano, o que é sucesso? Sucesso é quando a pessoa tem respeito pelo que você faz e a galera fala muito bem de você, eu falei mano, eu tenho que trazer o Jonathan aqui para o que é a entrevista. Mano, muito obrigado e eu quero muito que você se apresente aí, falei seu projeto, suas redes sociais também para a galera te acompanhando, beleza? Beleza, vamos lá Kiel. Se apresenta aí Jonathan. Meu nome é Jonathan, tenho 27 anos, atualmente trabalho na área da saúde, estou totalmente diferente por fazer para mim, mas assim, é a área que me sustenta, que me dá estabilidade para poder fazer as coisas que eu gosto, né? É, comecei lá atrás, em 2006, lá pelos meus 12 anos, por lá, jogava na linha, não era goleiro, nessas brincadeiras de escola e tal, acabei indo para o gol porque eu era o mais gordinho de todo mundo, na época que eu era. Você era gordinho? Era gordinho. Nossa, parece que você era gordinho, né? Acabei indo para o gol, acabei passando no gol, cara. Mano, como foi que começou aí? Você tinha, na galera, nós é adolescente, criança, nós começamos a jogar na rua e tudo, mas você lembra como foi o seu sonho de infância, assim, que você, pô, será que um dia eu vou conseguir ser um atleta profissional, algo, tipo, como foi que você começou a decorrer toda essa história, mano? Conta um pouco aqui para a gente, a sua primeira memória que você tem, pô, será que isso vai dar certo? Eu sempre gostei de futebol, né? Meu pai sempre me levava para jogar bola lá para cima, nos quartos, desde 4, 5 anos de idade, bem novinho mesmo, né? E, assim, eu ter ideia que eu iria seguir como profissional ou não, isso só veio o que é a ficha para mim lá pelos meus 13, 14 anos, que é quando eu comecei a ter dimensão do que era isso para a minha vida. Eu não tinha muitas condições financeiras de tentar algo maior, de viajar, de fazer de peneira. Então, eu comecei na escolinha aqui da edição, que é onde a gente agora joga muitas vezes, e a escolinha da Vila aqui, comecei a escolher a distância do VAR. Fiquei em uns 3, 4 anos. E aí, eu comecei no gol aprendendo toda a base de goleiro, porque, assim, eu brincava no gol e a gente não sabia o que era a base do goleiro de fim, né? Os movimentos e tal, então eu fui aprendendo isso um pouco a pouco, sofri muito no começo, viu? Não, era isso que a gente perguntou agora, se você já achava que tinha talento para ser goleiro, que joga na linha, querendo ou não, é aquele drible, todo mundo tem sempre aquela pessoa que joga um pouquinho na linha, mas para goleiros, você tem que ter um dom um pouquinho mais. Você já sabia que você tinha esse dom ou você foi se adaptando aos momentos? Então, eu não sabia, porque, assim, na escola era uma coisa, quando eu comecei a levar isso um pouco mais até a rotina de treino, que aí foi quando eu comecei a emagrecer e tal, é bem diferente, porque, assim, é... Foi muito frango, obviamente, no começo, porque eu não tinha domínio, eu não sabia movimentos, né? Mas, assim, o meu foco, eu nunca deixei cair a PT naquele momento, né? Acho que eu sempre fui um cara que recebeu muitas críticas no começo, quando eu comecei a brincar e tal, porque eu não tinha muita paciência, né? Acho que é normal, as críticas é normal demais, cara. Eu sempre queria fazer a política... Meu, as críticas são algo fora do normal. Acho que todo mundo que começa em alguma profissão, alguma coisa, mas eu, principalmente, aqui no YouTube, no começo, meu Deus do céu. Hoje, graças a Deus, as pessoas já me conhecem por ser YouTube, então, pra mim, já é uma vantagem. Mas, antigamente, ó, ralavam pra caramba. Mano, você falou que até os 14 anos você teve uma noção de como já ia ser goleiro, mas você teve alguma frustração nesse meio desse caminho, que não conseguiu, mas que tentou reconciliar? Tem alguma frustração que te fez tentar desistir e você não desistiu? Sim, cara, teve. Passei esse momento difícil, mais pela parte financeira, né? Porque eu tava na escolinha onde eu pagava a escolinha pra poder treinar. E, depois de um tempo, eu já não pude mais pagar a escolinha porque eu tive que buscar meios, né? Acho que foi aí que minha vida começou a mudar. Eu tive que buscar a vargem, buscar lugares onde eu pudesse treinar e não precisasse pagar uma escola de futebol mais grande disso. E eu consegui encontrar, pesquisando através de amigos e tal, consegui. Era de sete de casa, sim. Mas eu mantive um tempo e tal, só que com o tempo passando, eu tive que tomar as rédeas, assim, digamos, porque eu tive que trabalhar pra ajudar em casa, entendeu? E, a partir desse momento, foi a primeira frustração. Porque eu tinha um sonho em seguir, só que eu tinha, ao mesmo tempo, que trabalhava nisso. Aí, a vida da maioria das pessoas... Entre a cruz e a espada. Eu quero seguir isso aqui, mas não tá dando certo. Eu vou ter que parer isso. Enfim, digamos aquela desilusão, que é o que acontece com alguns jogadores que, quando chegam a certa idade... Porque a galera que não conhece esse meio, assim, não entende que tem uma idade pra você ingressar no futebol. Se você não chegar naquela idade e você não ingressar, você não consegue, digamos assim, pegar um clube grande. Seria mais ou menos isso, né? Sim, sim. Eu observei muito nesse tempo, que questões de dinheiro influenciam realmente muito nesse período. Até pra você poder fazer uma peneira, uma transferência, pra gente que não tinha empresário ou algo do tipo, a gente tinha que colocar do bolso de dinheiro. Então, pra mim, isso implicou muito também nessa época, sabe? E aí eu comecei a ver que, realmente, eu ia ter que travar isso daí da segmento na minha carreira profissional, estudar, fazer a faculdade, pra poder estabilizar minha vida e tentar uma vaga futuramente, né? Nossa, mano. Eu creio que isso é um desafio muito grande. No meio desses desafios, você teve pessoas que te apoiaram, que te incentivaram, ou sempre foi aquelas pessoas que te reclusam, dizendo que, não, pô, mano, desiste, vai fazer outra coisa. Ou você teve alguém que te deu um impulsionamento? Tá, tá. Certo. Pela parte do futebol, eu não tive realmente assim. Amigos eu tive. Eu tive que dar um empurrão, mas, assim, eu acho que partiu mais, um curso mais de mim, sabe? Acho que as pessoas me mostravam o caminho, mas ninguém me dava. Então, até eu tomar consciência de que eu precisava treinar, de que eu precisava tentar manter a minha parte atlética, digamos, um dia, isso partiu muito mais de mim. Eu tenho a minha consciência de que eu não poderia mais ser um profissional, mas que eu poderia estar no mundo da Varder. E isso, com certeza, é o meu grande hobby, que é hoje em dia, né? E eu estou jogando em tantos lugares que eu não jogo hoje e estou bem preparado para isso, né? Porque não é só Varder jogar aquele racho ao final de semana. Você já foi assistir alguns jogos meus, do time, como por exemplo, você vê que são jogos muito afirrados, porque a gente está sempre um pouco treinado, fisicamente bem, e fisicamente bem também, com certeza, né? Então, eu acho que eu comecei a trabalhar muito mais esse lado e eu acho que isso fez com que as coisas dessem certo hoje em dia, né? Certo. Ô, Jonathan, você teve algum ídolo, algum jogador famoso, algum goleiro, que você colocava a visão naquele cara, pô, tem que ser um pouquinho parecido com ele, ou se inspirasse nele, ou você não teve ninguém assim como referência para você seguir o seu caminho? Sim, sim, eu tive sim. Eu vou pegar três exemplos. Vou pegar dois clubes internacionais que é o que eu me espelho muito até hoje, né? Que é o Manuel Neuer, que eu gosto muito do jogo dele. Manuel? Manuel Neuer. Galera, eu vou colocar a imagem aqui dele, que eu também não conheço ele, aí você também fica conhecendo, vai aparecer aqui a imagem desse cara aqui, pode falar. Eu me envelho muito pela base dele, que é um goleiro calmo, frio, sabe, jogar futebol peste, joga zagueiro, apesar de tudo, porque ele joga muito, muito, muito adiantado do gol, né? Então ele faz como se fosse um terceiro zagueiro ali. E embaixo das trábeis é excepcional, não tem o que eu falar. Terceguem, goleiro do Barcelona, eu acho que muita gente deve conhecer. Esse você já ouviu falar. O goleiro altamente técnico, com grande impulsão, bom, de verdade, eu me espelho muito nele. E o meu goleiro brasileiro, no qual eu me espelho muito, foi o próprio Fábio, que joga no Cruzeiro, que é o meu time secreto, que muita gente não sabe que eu torço para o Cruzeiro, mas eu sou cruzeirense, né? Eu sou cruzeiro, você é de São Paulo, então eu sou cruzeiro. Meu Deus, isso aí está uma facada nas costas. Aqui em São Paulo, você tem algum time que você torce aqui em São Paulo ou não? Não, não. Pra ir no Brasil, é... É sério? Você torce com o Cruzeiro? Porque assim, eu sou cearense, então lá no Ceará, eu torço para o time do Ceará, eu sou avôzão lá. Aqui em São Paulo, eu gosto do Corinthians, mas eu nunca vi uma pessoa do estado gostar de outro estado sem gostar nada do time do estado. Você entendeu, né? Mano, continua, eu te cortei, vou te continuar. Imagina, o goleiro Fábio como exemplo, assim, ele nasceu no interior do Mato Grosso, numa cidade totalmente isolada, sabe? Assim como muitos atletas, né, profissionais, mas focando pelo goleiro, ele soube crescer, também a parte da dificuldade. Hoje, ele é o goleiro do Cruzeiro, há muitos e muitos anos, né? Começando pelo Vasco, como time grande do Cruzeiro, contando o tipo, os gols que estão sempre atrás dele, mas assim, porque são de história, eu me espelho muito nele também, até por ser meu bom goleiro, mas pela história, por ser melhor um pouco com a minha, sabe? Então, é um goleiro que eu me espelho bastante. Eu fiz uma pergunta pra você anteriormente, sobre a sua relação, se algum amigo, algum familiar seu, te impulsionou a você, a chegar onde você chegou agora. Porque querendo ou não, você tá um cara de sucesso, as pessoas te procuram, pra você ser um goleiro de aluguel, e você pega muito bem. Eu tenho várias pessoas que comentam, mano, Jonathan Zick, eu vejo seus fins, sua forma de você treinar, muito legal. mas naquele decorrer ali, você já tentou desistir dessa sua vontade? Você falou, mano, não dá mais, não tem mais como fazer, e você teve alguma impulsão de querer continuar? Certo, cara, e nenhuma coisa que eu perguntei, o único dilema na minha vida foi, ter que trabalhar pra poder manter a minha vida, acho que esse foi o meu grande dilema, né, a turma de 17, então, assim, eu consegui fazer, eu acabei estudo no médico, com 17, 18, fui fazer o E-Tec em administração, estudar, em seguida, eu prestei o Enem, que eu fiz uma bota na faculdade integral, eu fiz administração na faculdade, eu nunca parei de jogar, eu trabalhava, digamos, das 8h às 5h da tarde, eu treinei das 5h30 até umas 6h30, e eu fazia a faculdade das 7h às 10h30 da noite. Uou, uma convida ou corrida? A semana inteira. Hoje você tem uma média de quantos troféus você já tem? Quantos troféus? Quantos campeonatos você já ganhou? Porque eu sei que troféus tem bastante, eu já li várias fotos suas aí com troféu. Sim, entre festivais e copas, eu posso destacar os mais especiais pra mim, eu tenho um do lado mesmo aqui que eu trouxe. Cadê? Mostra aí pra nós aí. Aí eu vi que ele já ia pegar uma foto. Esse aqui é um particular meu, o melhor goleiro no campo que eu jogo, que é a camisa do time que eu tô vestido aqui, que é o Diamante. Aí sim, hein, cara? Teve uma Copa lá em 2018, a gente ganhou a Copa, eu peguei um pênalti no final dessa Copa, né? É um troféu especial pra mim. Foi campeão. Eu tenho uma Copa que eu ganhou no passado, que se chama Copa Madruga de Várdia. Alguns várdianos eu vou conhecer, que aqui eu moro na Leste de São Paulo, né? A gente ganhou essa Copa no passado, bateu em chuva, mas a gente ganhou. Mas é gostoso, fala a verdade. O jogado de chuva é complicado, mas quando a vitória, mano, é muito bom. Já fiz isso também, várias vezes. Aquele cadeirão do campo é muito bom, cara. Mano, jogar futebol, eu não sei jogar muito bem na linha, mas eu gosto de estar lá na Muvuca, mano, eu acho muito da hora. Como se chegou o convite pra você de jogar no Ita Glória, cara? Porque você não quis saber disso, que quando eu tava na formação do time, eu tava um pouquinho distante dos meninos. Aí quando eu tava finalizado, eu falei assim, mano, eu tenho que participar de alguma coisa. Eu vou ver e colocar minha logo no canal lá e ajudar com a construção dos ternos, dos uniformes. Como foi que chegou o convite pra você do Ita Glória? Ah, eu conheci o Brandon, meu parceiraço aí. Davi, né? Outro parceiro. A gente se conheceu treinando no parque ecológico. Eu fui treinando no parque ecológico lá, e eu era o mais velho, velho, velho. Eu sei como é isso. Eu sei como é isso. Eu fui bastante treinando na minha vida naquela época também, fazendo pra eu pegar firme no treino e focando pra eu conseguir trabalho também naquela época, né? Então eu conheci o Brandon e tal. Naquela época a gente desenvolveu uma amizade legal da gente jogar junto, de treinar junto, igual a gente faz até hoje, né? Muitas vezes aí. E quando ele criou o time, ele me chamou. E na hora eu nunca pensei em recusar, porque assim, a gente já jogou junto, a gente gosta de jogar junto. E quando eles começaram a jogar junto com o site, que eu gosto muito de jogar, eu não pensei do adivinho pra acertar. Eu fiquei muito feliz quando eu vi você no time, porque você, se eu não me engano, o outro é o Matheus. O Matheus na época que eu fui, eram os dois goleiros, você e o Matheus. E fiquei muito triste com o resultado de vocês lá no Paulistia. Nós ficamos uma super decepcionada, velho. Fiquei muito, eu falei, como pode se jogar o jogo inteiro e não ganharam e tal? Briguei pra cacete com os caras, mas eu entendo que se tá no meio do campo, aí você ganha, você perde, não existe outra coisa que empatar, que não vale muita coisa também. Mas eu não sei nem se perde. Eu fiquei muito triste que vocês não chegaram um pouquinho mais na frente no campeonato lá do, campeonato Paulista. Outra coisa que eu ia perguntar pra você, mano, sobre o seu desempenho. Você lembra qual foi a sua maior goleada que você já levou assim no jogo? Você falou, mano, hoje eu tô ruim pra cacete. Tem, tem duas. Tem uma marcante no próprio Paulista contra a ponte direita que a gente pegou no passado. foi coisa de 15 a 3. Meu Deus! Imagina, porque eu tô jogando profissional, todos os caras são quem, jogadores de seleção de pés e tal, e a gente tá no formador pra entrar. Foi uma maior goleada que foi no seu site. E no campo, uma maior goleada foi um 8 a 2 que eu sofri também, no campo, jogando de visitante. Baixo eu tô funcionando o cara, naquele calor e tal, os caras voltando o meu bem inteiro. Então, foi uma coisa que eu sofri na minha vida, acho que eu nunca esqueci isso até hoje. Mas, quando você leva, tipo assim, quando passa dos 3 gols, eu já fui goleiro, dá um desespero na gente, né, mano? Porque o nosso time não faz gol. Mas a gente começa a levar, eu falo, mano, o que é que tá acontecendo, cara? A gente chega a ficar muito bravo com o time, assim, pô, vamos se movimentar, você é sempre calmo, não, vai dar certo, vai dar certo. Qual é o seu comportamento no meio da galera, assim, quando o lado tá negativo pra vocês? Não, não, eu sempre beco o time o jogo inteiro, eu tô sempre cobrando meus jogadores, sendo ganhando ou perdendo, eu tô sempre cobrando mesmo, porque, assim, o jogo a gente tem que tá ligado a todo tempo, a gente não pode apagar. E nós somos goleiros, a gente tem a visão mais ampla do que eles que estão lá, a gente começa a ir, querendo ou não, é o tipo um técnico que manda, né? Exatamente, a gente tem a visão, digamos assim, a gente é um torcedor que tá dentro do campo, digamos assim, a gente tá vendo o jogo inteiro, às vezes a gente não faz nada do jogo inteiro, chega uma bola, tomou o gol, a gente que é o vilão da história, né? eu tô sempre cobrando o pessoal, o pessoal tá ligado, o jogo acordado pra gente poder tentar bater de frente com outro time, né? Não ter apagão, não abaixar a cabeça pra ninguém, tá todo mundo sempre motivado a buscar o gol. Essa é verdade. Hoje, como as pessoas fazem pra contratar você, mano? Elas vão, você coloca nas redes sociais ou só no Instagram mesmo, chegam no direct, cara, eu tô falando de um jogador pra daqui a 15 dias você consegue aparecer, seria mais ou menos isso? A forma que as pessoas chamam pra te contratar ou não? Basicamente assim, hoje a gente tem um aplicativo chamado Goleiro de Aluguel e fica disponível na Apple Store, na... Não conhecia. O aplicativo Goleiro de Aluguel, ele é disponível na Apple Store ou Play Store, na frente de Android. Eu tenho ele desde 2017, se não me engano, ficou apresentado, 2018 ali. O pessoal sempre contrata com tanta gente através dele, porque é algo que fica mais, digamos assim, um convite formal, onde a gente tem uma figurinha que a gente vai receber, né, pelo jogo que a gente vai jogar, e lá fica formulado o local, se é campo, se é terra, se é sintético, se é quatro, é o tempo de jogo, porque a gente recebe o tempo de jogo, né? Então, é algo bem organizado, a gente pegar o identificado, a gente não sabe se que a gente é, se a gente tem o nosso uniforme Goleiro de Aluguel, se a gente pegar na quadra, se a gente não sabe, aquele é o Goleiro que eu contratei, né? Eu não conhecia. Eu tô achando até evolucionário, porque eu não tinha noção disso. assim, era aquele telefone sem fio. Alguém vem se jogando ali, ah, mano, eu vi o cara jogando lá, tal, que também tem esse módulo, ou não existe isso? Ou vocês não vão por conta disso? E é, acontece bastante, né? A gente faz um jogo bom, uma Copa, um campeonato grande, tem sempre alguém olhando a gente. O pessoal sempre chama, vem jogar pro meu time, faz um teste, vai estar pra gostar. Então, o pessoal sempre chama-me formalmente, né? O mestre de aluguel até acaba sendo uma fonte de renda pra quem quer fazer um emprego. se eu nasci por fora, né? Vamos dizer assim, quando tá em dia, horário vago e tal, pra ir tranquilamente, né? Então, isso ficou meio mais formal, você fez esse convite e ter certeza que você vai receber por aquilo. Sim, sim. Ô Jonathan, você já teve algum convite pra participar de algum time muito grande, time maior, algum time grande? ou você ainda não conseguiu receber algum convite desse tipo? Sim, sim. Em 2016, foi em 2014. A princípio, naquela época, eu estava a pagar uma taxa de transferência, na época não era muito barato, hoje em dia deveria ser mais caro, pro Ripper Play que é da Argentina. Esse foi o maior convite que chegou aqui. como hoje a gente estava no vestiário pra entrar pra jogar um jogo, né? O campo, acho que lá em Guarulhos, que estamos entrando na época, e a importância dos caras estavam lá, que era uma copinha legal pra nossa cidade, naquela época, e ele entrou e levou metade do vestiário. Uau! Ele ficou assim, é, eu quero levar esse, 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 e a taxa de transferência é essa, então se vocês aceitarem, vocês não podem nem entrar pra poder jogar esse jogo, né? Eles já tem que ir direto e quem tinha na hora foi, quem não tinha, nesse dia o time acabou entrando e a gente não reserve por isso, porque a maioria do time do celular foi, eu como não acabei de jogar. Caraca! Exatamente isso. Então foi a maior propriedade que eu tive pra assistir, digamos assim, né? A gente ia ter tudo pago lá, já ia morar lá, no protagonismo deles, ia acabar a escola lá, então era tudo organizado na época, mas foi coisa tipo, agora. mas muito desorganizado também, né? O cara nem informa que se vocês não precisarem de dinheiro e tal, muito, meu Deus do céu, uma coisa ali, eu acho que não era pra ser, se fosse pra ser eu tinha acontecido, tem muito isso também, né? Já teve algum medo de receber algum calote nesse meio de futebol, de a galera te sentir, te iludir, porque é o que acontece muito com alguns jovens que querem ser jogadores, que tem aquela ilusão de, pô, vou conseguir, e tem pessoas que são maldosas, que fazem questão de incentivar a cabeça da pessoa mais sabe que é um puta gol, porque eu já vi alguns casos de pessoas realmente que pagam muito dinheiro e se lasca, você já teve algum medo, já passou por alguma coisa semelhante a isso? Não, graças a Deus, eu não passei, mas tive algumas pessoas próximas que já passaram por isso, né? Inclusive, uma delas indo pra fora do Brasil e ficando lá a ver na Vila porque o empresário sumiu, eu não passei, já tive chance em alguns fatos empresários, que vieram aparecer na época, uma oportunidade, mas eu não passei mas eu não passei por isso, mas assim, eu posso sempre aconselhar que nesse meio, pra quem quer ter um empresário alguém do tipo, tem que ser realmente alguém próximo de confiança, de indicação de algum amigo que já esteja nesse meio, porque você pegar alguém no escuro e realmente eu não aconselho, porque você pode perder o seu dinheiro e perder até a sua vida que você está fora do Brasil, né? Ficar sozinho sem ter contato da sua família com alguém, é muito complicado. É algo muito perigoso, é uma... a galera é muito iludida com o sucesso no futebol, porque realmente se você fizer sucesso, você está viva eternamente, você não vai saber o que é mais trabalhado sem jogar a bola, você vai ter bastante dinheiro, mas é uma coisa muito complicada e tem pessoas que estão muito maldosas mesmo. Oi, Jonathan, nós estamos finalizando aqui a nossa entrevista, cara, nós, mano, estamos muito felizes de ter participado, eu acho que você ajudou muitas pessoas aqui que estão ouvindo esse áudio aqui, estão vendo esse vídeo aqui no canal também, principalmente jovens que vão na pesquisa, o título do vídeo vai impulsionar pessoas a vir procurar sobre esse assunto, principalmente pessoas que querem saber como é ser um goleiro amador, como ser um atleta aí que impulsiona a galera que, querendo ou não, você não está mais naquela idade de ir para um clube grande, mas está trabalhando aí no clube de base, vai no antes clube, qual o conselho que você daria para as pessoas que estão começando agora, que estão querendo ou estão querendo seguir esse sonho? Qual seria o seu maior conselho, assim, mano? Uma coisa que você fala, mano, faz isso, que eu fiz e deu certo ou eu fiz e errei e estou aprendendo, qual seria o conselho, mano? Certo, duas coisas que eu diria, assim, para quem, seguindo pelo ramo do futebol, para quem quer ser um bom atleta, não é só saber jogar bola que eu vou jogar, duas coisas, alimentação e treino, duas coisas fundamentais, alimentação, 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 digamos assim, alimentação, regrada na parte do tempo, e treino, cara, é fundamental, se você sabe jogar bola, se você treinar, você vai ficar muito melhor, e se você não sabe jogar bola, você treinar, você vai ter uma técnica que vai se funcionar para outros lugares, sim, você está treinando bem também, suas histórias, você está treinando para caramba, hein? É você evitar arranjar desculpas e procurar naquele tempo vago você aplicar o que dá o seu melhor, entendeu? Ah, eu trabalho no final de semana eu vou gastar uma meia horinha para poder treinar, então eu acho que é um negócio para você não parar, você focar nisso e ter uma cabeça boa psicologicamente, você treinar aquilo, você saber que você tem uma vida fora daquela parte do futebol, mas que na sua hora você vai estar se entregando ao máximo, fazendo o que você gosta de fazer, e estando preparado para isso, para não se machucar, que o treino não proporciona isso, né? Querendo ou não, é você se abrir para um leque de várias opções, é muito você querer, é como a coisa que você falou no meio da entrevista, você falou assim, olha, eu nunca desisti, acho que tudo que você quer, você almeja, você consegue, se vai ser da maneira que você quer, não sei, mas que você consegue chegar lá, você vai conseguir, todo caminho que você começa a andar, você chega em algum lugar, então se você pensa, focaliza, que é um objetivo grande, mano, é ir estudar, que também tem o estudar também, o físico precisa muito, que é um projeto de resistência muito grande, pode se machucar, pode não se machucar, pode acabar sua carreira em um jogo, pode fazer sua carreira se impulsionar, acho que é vários anos, várias coisinhas que te faz ser um atleta hoje de sucesso, mano, eu quero muito agradecer a vocês que participaram aqui comigo dessa entrevista, e a galera que quiser conhecer o Jonathan, vai estar aqui na descrição aqui do vídeo, o Instagram dele, se você quiser contratar o trabalho dele, seja um cara honesto, contrata-se, mas contato-se se você quiser fazer de verdade, se for para você sacanhar, não manda mensagem lá não, hein, beleza? Jonathan, muito obrigado, mano, muito obrigado mesmo, e tamo junto, cara, obrigado pela recepção, tchau, tchau, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto